Olá a todos, bem-vindos a esta vídeo-review de Conspiracy Abyss Universe, uma adaptação mais portátil do jogo Abyss, que continua a ser criada pelo Bruno Catalu e o Charro Chevalier para a Bombix, e que vem aqui nesta fantástica caixa metálica, extremamente transportável e com ótima qualidade. Começando exatamente por aqui, o jogo foi lançado com 5 caixas diferentes, cada uma a representar um dos 5 tipos de reino, e os jogadores quando compram o jogo decidem qual das 5 cores, qual das 5 embalagens ou caixas é que pretendem aqui comprar, sendo que o conteúdo é exatamente o mesmo. E eu acho que isso é uma grande estratégia de marketing, porque permite já uma ótima relação de proximidade com as pessoas, ou seja, eu escolho o jogo, mas também personalizo a minha escolha. E é uma aposta arriscada, porque realmente os custos são maiores, porque temos aqui mais caixas para produzir, mas acho que foi uma estratégia acertada, porque permite aqui uma maior relação de proximidade com os consumidores. E isto acho que foi uma estratégia muito, muito inteligente por parte da própria Bombix. Depois, o jogo acho que funciona muito bem a 2 e a 3 jogadores, a 4 eu também acho que ele funciona bem, mas poderá ter aqui algumas questões de planeamento, ou seja, eu não me consigo planear assim tanto a longo prazo, porque vou estar extremamente dependente daquilo que os meus adversários, os meus outros 3 adversários, vão fazer, principalmente nas cartas que retiram da pilha de descarte, e também na movimentação que poderão fazer ao nível das diferentes localizações. Mas lá está, a 2 e a 3 eu acho que ele funciona muito bem, é um jogo extremamente rápido, às vezes até quase damos perdão, os jogos já estão mesmo a acabar e temos ali que tentar apressar algumas estratégias. Inicialmente pode dar aquela ideia de que as pessoas vão estar sempre focadas em ir buscar cartas à parte de descarte, exatamente porque podem ter mais, mas realmente ser o primeiro a acabar o jogo pode não ser assim tão vantajoso. Portanto, é necessário aqui um equilíbrio interessante entre o apressar de final de jogo, e aquilo que nós podemos fazer para ganhar pontos. E eu acho que isso acontece pelas 4 formas de pontuar, que são, para mim, diversificadas, na mesma com esta base do set collection, mas são diversificadas o suficiente, para eu sentir que tenho que fazer um pouco de cada para conseguir aqui também ganhar o jogo. Outra coisa que eu acho também bastante importante e interessante, é que cada carta, ou cada número, tem associado a uma habilidade específica. Portanto, o 0 permite-nos fazer aqui esta movimentação no Senado. Qual é a vantagem? Eu poder movimentar algumas cartas que possam ter chaves, poder também movimentar aqui, ou ter aqui um planeamento relativamente às chaves, era isto que eu queria dizer, ou então criar aqui estas linhas ou manchas contínuas com elementos do mesmo reino. Portanto, permite aqui mexer um bocadinho com aquilo que foi criado no Senado, porque a colocação é realmente bastante estática. Temos depois o 1 e o 2 que nos dão as chaves, o 3 e o 4 que nos dão as pérolas, e o 6 que nos vai dar aqui a pontuação máxima daquele reino. Mas depois compensa pelo facto de se adicionar uma carta aqui a uma das pilhas de descargo. Portanto, isso acaba por ter aqui um compromisso bastante interessante. É um jogo que também nos permite, com estes tokenzinhos de personagem, tentar sempre alcançar os valores mais altos, exatamente para conseguimos pontuar mais, mas depois a introdução das chaves e destas localizações, eu acho que torna o jogo estratégico e muito diferente em cada partida. E porquê? Porque isto acaba por nos dar, digamos, objetivos extra para nós conseguimos pontuar ainda mais. E eu acho que estas cartas são muito importantes, são muito interessantes, e fazem realmente com que o jogo não perca a sua essência, não perca a sua simplicidade, e que simplesmente eleve ligeiramente aquilo que nós podemos fazer, e diferencia cada uma das partidas. E eu acho que isso também é bastante importante. Depois, em termos de ilustrações, acho que o Pascal fez aqui um ótimo trabalho. Todas as cartas são muito, muito bonitas, as localizações são bastante interessantes também. Eu confesso que não era muito fã deste universo, porque não é propriamente o universo que me atrai, apesar de sempre ter achado as ilustrações interessantes, e o próprio jogo era algo que eu não achava assim tão atrativo. Mas fiquei rendido a esta versão. Mas se calhar também porque eu sou fã de jogos de Set Collection, e vi aqui também uma forma rápida de conseguir trazer este conceito para a mesa. Portanto, para mim, ele é um jogo que funciona muito bem, é um jogo extremamente interessante, ele é rápido de jogar, tem aqui elementos de Set Collection, mas com estratégia, diferentes formas de pontuar. Temos que conseguir, e temos uma gata aqui, também gosto imenso de aparecer nestas reviews, temos aqui também um jogo que nos permite ir diversificando as estratégias de partida para partida, e eu acho que acaba por ser aqui algo com uma ótima, mais uma vez uma gata, com uma ótima relação qualidade de preço. Eu acho que isso também acaba por ser importante. Não se vão cansar de jogar este jogo, porque vão estar sempre a otimizar as diferentes combinações que podem fazer. Eu acho que isso também é bastante importante. Uma última nota, os manuais também estão bastante bem estruturados. Explica-se bem. Alguma iconografia pode ser difícil de perceber, mas depois o manual tem detalhados todas as habilidades que estão associadas, e isso também acaba por ser aqui bastante importante. Foi então esta a nossa review deste jogo. Se quiserem saber como é que se joga, não se esqueçam de consultar os vídeos relacionados, que vão aparecer já de seguida. Eu espero para vocês no próximo vídeo. Obrigado. Até à próxima.